Olá pessoal, meu nome é Denise Suave, sou educadora física desde 2004, moro em Itatiba e atuo na área desde a minha formação. Hoje em dia eu trabalho com CrossFit, treino CrossFit desde 2012 e dou aula de CrossFit desde 2013. Eu estou muito feliz em participar dessa Academia 24 Horas da Upro e conto com vocês para fazer essa aula com toda energia, ok? A nossa aula de hoje é uma aula bem dinâmica, qualquer pessoa pode fazer em qualquer nível, seja iniciante, intermediário, avançado. A nossa finalidade hoje é trabalhar o cardio e fortalecimento, então nós vamos começar um alongamento, depois nós vamos fazer um aquecimento, passar um pouquinho o nosso cardio, vai ter uma prática ali rapidinha de movimento bem legal que a gente usa no CrossFit e depois a gente vai para o nosso odd, né? Que é o Workout of the Day, que seria o trabalho do dia hoje, onde você vai colocar uma intensidade no seu treino, tá? A questão da intensidade é você que vai definir. Se você quiser fazer um pouquinho mais rápido, você vai aumentar mais a sua intensidade, mas você vai escutando o seu corpo, vai trabalhando dentro do seu limite e quem for mais avançado, vou dar umas dicas para você poder dar uma turbinada aí no seu treino, ok? O material que você vai precisar é apenas um bastão ou um cabo de vassoura, se você tiver um rodo na sua casa, então desrosqueia lá o cabo. Uma mochila, você pode colocar saco de arroz, livros, o que você tiver na sua casa para você poder colocar um pouquinho mais de peso no seu treino, tá? Mas se você tiver uma bad ball, uma bola de CrossFit na sua casa, você também pode usar aquela bola, a bad ball, tá? Se você tiver uma bola como essa, beleza? Você pode utilizar, mas se você não tiver, você pode usar a sua mochila com livro, saco de arroz dentro da sua bolsa, beleza? Então nós vamos começar com o alongamento. Você vai pegar o seu bastão primeiro e nós vamos pegar o mais afastado que você conseguir. Se tiver muito difícil, você flexiona o seu cotovelo, então você vai subir o ombro, os dois ombros, sobe e passa lá para trás. Isso. Uma. Se tiver difícil, flexiona um pouquinho o cotovelo e depois estende lá no final. Duas. Três. Vamos fazer dez. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ok. Fecha um pouquinho mais a pegada, coloca o bastão lá nas costas, cuidado para não colocar no pescoço. Coloca lá nas costas, no comecinho do seu ombro. Você vai empurrar o seu quadril para trás com a perna estendida, mas se você tiver dificuldade de extensão, você pode manter o seu joelho um pouquinho flexionado, empurra o quadril para trás e desce o tronco até 90 graus, para manter as suas costas bem retinhas. e sobe o tronco de volta. E sobe o tronco de volta. Vamos fazer dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ótimo. Deixo o bastão, então nós vamos fazer alongamento e ativação, tá? Apóia o seu joelho no chão. Se você não quiser apoiar o seu joelho totalmente no chão, se tiver alguma dor, alguma coisa assim, você pode pegar um EVA, ou se você tiver na sua casa, entrar uma almofada que fica em cima do sofá, você pode utilizar. Então, apóia no chão. Coloca o seu joelho. A outra perna lá na frente. E empurra o seu quadril para frente. Isso. E o tronco reto. Vamos segurar 20 segundos. Segura aí. Vou fazer de lado para vocês verem. Empurra o quadril, ó. Segura. Só mais dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Volta. Essa perna que está à frente, você vai estender. Estica bem o seu joelhinho. Projeta o seu tronco lá na frente e segura no pé. Vamos segurar mais 20 segundos. Segura aí. Mais dez segundos. Dez. Nove. Oito. Sete. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Volta. Vamos trocar a perna. A outra. O joelho no chão. Deixa a perna da frente flexionada. E vamos empurrar o quadril lá para frente. Empurra o quadril para frente e segura. Vamos segurar mais 20 segundos. Vamos segurar mais 20 segundos. Mais dez segundos. Dez. Dez. Oito. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Estende a perna da frente. Segura lá no pé. Mais 20 segundos. Respira. Não fica sem respirar, hein? Vamos lá. Mais dez segundos. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Ó. Vem? Então, coloca as duas mãos no chão. Estende as duas pernas. Coloca o calcanhar. E segura. Só segura nessa posição. Deixa as duas pernas estendidas. Encosta o calcanhar no chão. E segura. Mais dez segundos. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Flexiona o joelho. E deixa a outra estendida. Três. Dois. Um. E troca. Segura. Três. Dois. Um. E troca. Três. Dois. Um. E troca. Três. Dois. Um. Boa. Prontou? Pode colocar o seu OPA do lado. E agora nós vamos fazer um aquecimento. Nós vamos subir um pouquinho mais o nosso batimento cardíaco. E preparar o nosso corpo. Então, primeiro, é bem basiquinha, só para a gente dar uma aquecida. Nós vamos fazer 20 colichinelos. Beleza? Vamos juntos. Então, eu vou afastar os dois pés e subir os dois braços. Se estiver difícil, você abre e fecha. Se não, vem comigo. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Só mais dez. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Agora nós vamos fazer o agachamento. Mantenha o tronco reto. Os dois braços lá na frente. Vamos agachar passando a linha do joelho e subir. Nós vamos fazer só dez. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Muito bem. Agora o último. Joelho no chão. E nós vamos pular e trocar. Certo? Se você quiser usar aquela almofadinha. Ou aquele EVA que você utilizou no agachamento, você pode usar. Vamos lá? Nós vamos fazer só vinte. Para dar dez em cada perna. Pula e troca. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Só mais dez. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Tudo bem? Solta as suas pernas. Respira um pouco. E agora nós vamos para uma ativação de cor. Nós vamos trabalhar um pouco o nosso porco. Tá? Então, eu vou soltar o cronômetro. Nós vamos fazer um tabata. De... O que que é o tabata? São oito séries de vinte segundos em trabalho, dez segundos em descanso. Tá? Então, o primeiro movimento do nosso tabata é o abdominal. Certo? Então, você vai funcionar os dois joelhos. Vai descer o tronco. E subir. Desce. E sobe. Durante os vinte segundos, nós vamos trabalhar isso. Depois, nós vamos fazer a prancha. Vai apoiar os dois cotovelos. As duas pernas estendidas. Cuidado para não deixar o bumbum assim. Traga o seu abdômen. E nós vamos segurar durante vinte segundos. Terceiro movimento. Que ainda é de abdômen. Nós vamos deitar. Você vai travar o seu abdômen aqui. E nós vamos encostar a mão lateralmente lá no pé. Certo? Mantenha o tronco travadinho, o abdômen. Nessa posição. E o último movimento. Nós vamos fazer uma pranchinha lateral. De lado. Tronco reto. Apoia o pé no chão. Ah, mas eu sou um lado. Não. São quatro séries que a gente fez agora. Certo? Quando a gente repetir, vai completar oito séries no Tabata. Aí nós vamos fazer a pranchinha para o outro lado. Beleza? Vamos lá? Juntos? Estão preparados aí? Eu vou soltar o tempo, hein? Vamos lá. Vou soltar o pornômetro e você vai fazer junto comigo. Dez segundos para a gente começar. O nosso primeiro movimento é o abdominal com os dois direitos flexionais. Três, dois, um, foi. Vamos juntos. Vem comigo. Não cabe. Se tiver difícil, diminui a velocidade. Se tiver fácil, acelera. Acelera o movimento. Deu. Descansa. Agora nós vamos para a prancha. Nós vamos ficar 20 segundos parada na posição da prancha. Três, dois, um, foi. Segura. Só segura na prancha. Cuidado com o bumbum não empinar. Trava o glute e o abdômen. Só mais dez segundos. Força. Segura. Dois, um, deu. Muito bom? Virou de barriga para cima. E agora nós vamos tocar na lateral os pés. Prepara. Travou. Foi. Um. Toca lá o pé lá do direito. Segura. Não relaxa o tronco. Mantenha contraído. Mais dez segundos. Segura. Três, dois, um. Agora nós vamos fazer a prancha lateral. Vamos fazer para o lado direito primeiro. Vira de lado. Dois, um. Subiu. Segura. Vai respirando. Mas não relaxa. Mantenha o corpo contraído. Segura aí. Dois, um. Relaxa. Agora nós vamos iniciar de novo. Todo mundo lembra? Aqui, o abdominal. Olha lá. Três, dois, um. Foi. Sobe e desce. Lembrando que se estiver muito difícil, diminui a velocidade. Se estiver fácil, acelera o movimento. Mais dez segundos. Deu. Descansa. Lembra do próximo? É a nossa prancha. Vamos lá? Três, dois, um. Pranchinha segura. Mantenha o corpo reto. Cuidado com o glúteo não subir. Trava o seu abdô. Cinco. Três, dois, um. Deu. Só tem mais dois, galera. Vamos lá. Tocando os pés. Três, dois, um. Sobe o tronco. Foi. Toca o pé. Toca o pé. Vamos. Reto a final, hein? Bora. Não desiste. Vem comigo. Dois, um. Deu. Agora o último, hein? A gente fez a pranchinha para o lado direito. Agora a pranchinha para o lado esquerdo. Dois, um. Subiu. É o último, galera. Bora. Mantenha. Mantenha. Segura. Segura. Reta final. Vem, vem. Três, dois, um. Boa. Isso aí. Descansa. Se você tiver com a sua água aí perto, você toma a sua água e respira. Espera o batimento cardíaco voltar. Toma aquela aguinha. E você já vai puxar o seu material, ok? Que é o cabo de vassoura. A sua bola ou a mochila. Deixa, deixa aí do lado. Então, o nosso ódio, o nosso trabalho agora, final, enquanto você toma a sua água, eu vou explicar a nossa última tarefa. Então, são quatro exercícios, certo? E nós vamos fazer três séries. Então, vai dar doze minutos do nosso ódio. Então, vai ser quarenta e cinco segundos de trabalho, quinze segundos para recuperar. Beleza? Então, quarenta e cinco segundos de trabalho, quinze segundos a gente vai descansar. Então, o primeiro movimento é um movimento que todo mundo já conhece, ou a grande maioria já conhece, que é o burpe. Certo? Então, o burpe, a gente começa descendo. Então, nós vamos colocar as duas mãos no chão. Desce todo o corpo. Sobe. Quanto mais próximos seus pés chegarem próximos das mãos, mais fácil de ficar em pé. E lembra do bastão? Nós vamos saltar o bastão na lateral. Então, desce, sobe e salta o bastão com os dois pés. Ok? Esse é o nosso primeiro movimento. Segundo movimento, você vai pegar a sua bola ou sua mochila e nós vamos fazer um movimento que chama medibola. Clean. Então, você vai tirar. Se você tiver com bola, você vai tirar a bola do chão, vai estender o corpo, sobe na ponta do pé para ter mais impulso, mais distância e você vai entrar embaixo da sua bola. Quando eu entrar embaixo da minha bola, ou da minha mochila que eu vou mostrar para vocês, vocês vão virar a mão para cima. Não deixe ela virar para longe do corpo. Passa a bola no corpo e aí você cai antes dela. Tá? Se tiver muito difícil, você sobe, mas não perde o contato com ela, não deixa ela ir longe. Joga ela um pouquinho para cima e entra embaixo. Tá? Tente entrar o mais baixo que você conseguir. Assim, com a bolsa ou mochila que você tiver em casa, que você colocou livro ou arroz, saco de arroz, o que você colocou dentro? Você vai fazer da mesma forma. Tira a mochila do chão e entra embaixo dela. Certo? Aí volta para o chão de novo. Então, sai do chão, entra embaixo dela e volta para o chão. Beleza? Fez isso. Esse é o nosso segundo movimento. O terceiro movimento é a flexão de braço. Flexão normal. Então, você vai apoiar o seu joelho. Se você quiser usar aquela almofada lá que a gente falou no começo. Ou uma EVA. Se você não tiver dificuldade de fazer a flexão de braço, você pode apoiar o joelho. Certo? Então, o tronco reto. Se você tiver com o joelho, não deixa o seu quadril ir lá para trás. Você traz aqui, ó. Uma diagonal. Encosta tudo e só faz a força para subir. Desce tudo e sobe. Boa flexão normal. Beleza? Você pode também minhocar. A gente fala minhocar. Então, se você quiser fazer a flexão sem o joelho, mas minhocando, também não tem problema. Minhocar. Tá? Essa minhocada aqui, ó. É quando o tronco sobe antes do quadril. Então, você pode fazer essa linhãoquinha aí. E o nosso último movimento, o nosso trabalho cardio, que eu esqueci de falar para vocês no começo. Se você tiver uma cordinha, você vai pegar a cordinha, esquecida da cordinha do nosso ótimo. Você vai pegar uma cordinha e nós vamos pular a corda. 45 segundos pulando a corda. Pode fazer o salto simples com a corda. Se você souber fazer o salto duplo, você pode fazer o salto duplo. Mas, Denise, eu não tenho corda. Não tem problema. Você pode fazer o polichinete. E aí, já descansaram? Explicação do ódio feita. Então, nós vamos soltar o tempo para o nosso ódio. Lembrando que são quatro séries. Não, três séries de quatro movimentos. Relembrando os movimentos. Primeiro, burpee, pulando o bastão. Segundo movimento, o medibol, com a bola, com a mochila. Terceiro movimento, flexão de braço. Quarto movimento, cordinha ou polichinete. Então, serão 45 segundos de trabalho, 15 segundos de recuperação. Bora lá? Dando um total de 12 minutos o nosso trabalho final. Então, eu vou soltar o tempo. Prepara aí na sua casa. Já ajeita tudo. Vê um espaço legal que você não bate em nada. E vamos começar o nosso ódio. Vou soltar o tempo. Vamos lá? Foi! Primeiro, burpee. Desce. E salta. E continua o trabalho. São 45 segundos. Bora, vem comigo. Salta o bastão. Com os dois pés. Foi! 20 segundos já se passaram. Bora! Vai respirando. Respira. Não fica sem respirar. Mais 10 segundos, pessoal. Dá tempo de fazer mais um, hein? 2, 1, descansa. Todo mundo lembra o nosso próximo movimento? Então, é de volta. Vou fazer primeiro com a mochila. E depois eu faço com a bola. Prepara. 2, 1, foi! Volta para o chão. E agacha, hein? Deixa o tronco reto. Bora! Traz a mochila. E agacha. Beleza? Mais 15 segundos. Continua. Eu vou avisando. Bora! 5, 4, 3, 2, descansa. Nosso próximo movimento. Flexão de braço. Vamos lá? 3, 2, 1. Foi! Pode ser com o joelho ou com a perna estendida. Bora! Lembrando que relaxa o seu abdômen. Não relaxa. Relaxa. Mantenha o seu abdômen contraído. Respira. Encosta o seu peito no chão. E mantenha o trabalho. Bora! 30 segundos. Vamos! Vem comigo! A respiração já está começando a ficar afegante. Mas vai controlando. Se estiver fácil, manda a bala ali. Deu? Descansa. Agora pega a sua cordinha ou polichinelo. E nós vamos para o último movimento da primeira série. Bora? 3, 2, 1. Foi! Lembrando que você pode fazer o salto simples também. Tá? Eu vou falando agora, senão eu consigo falar com vocês. Bora! 1, 2, 1. Último movimento da primeira série. Vai controlando. 1, 2, 1. Respira. Vamos começar a nossa segunda série. Eu vou parando um pouquinho, pessoal, senão eu não consigo falar com vocês. Vamos lá? Três, dois, um, burpe. Faz o burpe e pula o bastão. Faz o burpe, pula o bastão. Bora, bora, não para. Vai controlando. Respira. Respira e vai. Se tiver fácil, faz o burpe rapidão. Se tiver difícil, pode subir uma perna de cada vez também. Mais dez segundos. Pode subir uma perna de cada vez também, tá? Deu? Pegou a bolsa de volta. Três, dois, um, bora. Mantenha o tronco reto. Força no seu abdômen. Mantenha o trabalho. Se tiver fácil, acelera o movimento. Se tiver difícil, vai controlando o batimento e diminui a velocidade. Trinta segundos. Falta só quinze. Bora! Segundo movimento da nossa segunda série. Deu? Flexão de braço, hein? Prepara. Três, dois, um, bora. Lembrando que você tem que encostar todo o corpo no chão antes de subir, beleza? Desce tudo e empurra. Desce tudo e empurra. Bora! Respira e vai. Mantenha uma cadência. É o que eu estou falando com vocês, tá? Mas, tenta manter com a mesma velocidade. Se você estiver contando os movimentos, tenta manter a mesma quantidade de movimentos. Mais dez segundos e a gente acaba a terceiro movimento da segunda série. Mais cinco segundos. Deu? Descansa. Volta para a cordilha. Vou fazer com o colichinelo também, que é a mesma intensidade. Ó. Prepara. Três, dois, um, foi! Último movimento da nossa segunda série. Lembrando que o colichinelo tenta manter os dois braços estendidos. Certo? Cuidado para não torcer o seu pé. Firma bem o pé no chão. E vai controlando. Se tiver difícil, abre e fecha o braço alternando os pés. Se tiver fácil, acelera. Se você tiver cordinha, manda solto duplo ou solto simples. Cinco segundos. Dois, um, descansa. Vamos para a nossa última série. Que é o burro. Vamos retornar à série novamente. Vamos junto? Todo mundo ok? Bora para a nossa última série. Foi! Burro. Pula o bastão. Mantenha o ritmo, galera. Tenta manter uma velocidade que você consiga fazer os 45 segundos sem parar. Beleza? Mas, se tiver que parar, não tem problema. Para, dá uma espiradinha e volta. Conta três segundos para você voltar de novo. Bora! Falta cinco segundos. Vai que dá tempo de fazer mais um. Dois, um. Deu! Segundo movimento da nossa última série. Todo mundo lembra? Todo mundo lembra? Que é a red ball. Se você tiver a bola, manda a bala. Dois, um. Foi! E volta com o chão. Se você não tiver conseguindo agachar, mantém em pé, tá? Não precisa agachar até embaixo. Se você tiver sem nenhum problema, vai lá embaixo e volta. Bora! Mais 15 segundos. Vem comigo que está acabando. É a nossa última série. Cinco segundos. Dá para fazer mais dois. Dá para fazer mais um. Deu? Descansa. Vamos para o penúltimo movimento da nossa última série. Três, dois, um. Flexão de braço. Vem! Não desiste, pessoal. É a nossa última série. Bora! Pode fazer com o joelho. Pode fazer minocâno. Deixe que você encoste o tronco no chão e faça a extensão do seu cotovelo. Foram 30 segundos, falta 15. Bora! Não para não. Vem! Deu! 5 segundos. 5 segundos. Deu? Último minuto da nossa última série. Vem! Cordinha Ou polichinelo Salto simples Ou salto duplo Dois, um Foi Bora, bora É o último minuto, pessoal Lembrando aqui Toma cuidado com o salto, hein Pra não bater em nada aí na sua casa Bora que tá terminando Pode fazer o polichinelo Trocando a perna Pode fazer O polichinelo Normal Mais dez segundos e a gente Finaliza o nosso ódio Bora Mais cinco Quatro Três Dois Um Muito bem É só aí, pessoal Vai respirando Deixa o batimento cardíaco abaixar Toma uma aguinha Pega a sua aguinha aí do lado Enquanto isso, eu também vou voltando O nosso batimento E Vamos finalizar O nosso treino Vamos finalizar o nosso treino Só dando aquela espreguiçada pra recuperar Entrelaça os dedos Alonga lá em cima Afasta Os braços Entrelaça os dedos lá atrás Abre bem o peito Segura lá no pé Alonga a coxa Troca a perna Aí Voltaram Primeira Então Quero agradecer a todos que Ficaram comigo até o final Nessa aula É Opa Ainda tá Tô um pouco ofegante Aqui aí Muito importante que vocês façam Atividade física Todos os dias Alonguem-se Aqueçam bem Mesmo que você for correr Sei lá Qualquer atividade física Que você for fazer Prepare o corpo Antes de você iniciar E Vai lá no canal Da Eupro Academia 24x7 Que tem muitas Aulas legais lá Inclusive de meditação Nessa época Que a gente tá vivendo É muito bom A gente tá Com a mente São E o nosso corpo São Então Entra lá na academia Se inscreva no canal Do Eupro Segue o Eupro No Instagram Eupro No Instagram E Arroba Denise Suave Muito obrigada Pessoal Tchau